Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Carlos Silva, eu gostava de lhe colocar uma primeira questão de uma forma muito direta e gostava de uma resposta muito sincera por parte do Sr. Deputado. E a pergunta é tão simples quanto isto, quanto vale a palavra em política? É que depois daquilo que se tem passado, o Sr. Deputado Carlos Silva, a pergunta que eu faço é quem é que consegue acreditar nos senhores? Os senhores dizem que há não sei quanto tempo que estamos a ir no caminho perfeito. Vamos no bom caminho. Mas, entretanto, um dos protagonistas desse caminho desastroso, que é assim que nós o qualificamos, Vítor Gaspar, demite-se com uma carta referindo e anunciando o total falhanço do caminho que antes dizia que era magnífico. Eu já não quero falar, Sr. Deputado, da atitude deprimente do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, Presidente do CDS-PP. Mas as marcas ficam e devem ter consequências e, portanto, nós defendemos, liminarmente, Sr. Deputado, a demissão do Governo e não só a dissolução da Assembleia da República para voltarmos a dar a palavra ao povo para que o povo português possa determinar dos destinos deste país. Mas, Sr. Deputado, vamos um pouco mais atrás. Primeiro-Ministro, em 2011, dizia que 2012 era o ano de viragem, dadas as magníficas políticas que o Governo estava a prosseguir. Nada disso se verificou. Em 2012, comprometido com a palavra dada, dizia assim, ah, não, não, afinal, o ano de viragem vai ser o ano de 2013, onde já vamos começar a crescer. Aquilo que se prevê, no mínimo, Sr. Deputado, para o ano de 2013, é uma recessão de 2,3%. E então agora já dizem, afinal, não é em 2013, há de ser em 2014, e em 2014, há de ser em 2015. E quem, nestas condições, Sr. Deputado, é que consegue acreditar na palavra de um Governo que não tem rigor nenhum, nem vergonha nenhuma naquilo que diz aos portugueses. E, afinal, quais foram as consequências concretas de tudo isto? Mais recessão, mais pobreza, mais desemprego, mais emigração forçada, mais portugueses numa vida completamente dura e as empresas, Sr. Deputado, com a corda na garganta. Ou seja, foi a destruição lapidar da economia e das condições sociais que se vivem no país. E agora eu pergunto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado ainda vive na ilusão de que nestas condições de absoluta pobreza e de degradação das condições do país, nós ainda vamos ter condições para pagar a dívida, como os Srs. ainda continuam a dizer. Não, Sr. Deputado, nós dissemos isso desde o início. Nestas condições, e face a estes níveis de austeridade, nós não conseguimos pagar a nossa dívida. Quando é que os Srs. conseguem admitir isso? Chegamos a um ponto tal, Sr. Deputado, que só temos dois caminhos. Ou renegociamos a dívida, ou vamos para um segundo resgate. Aqui nós, Sr. Deputado, não temos dúvidas sobre aquilo que queremos. Renegociação da dívida é um imperativo nacional há muito tempo. Os Srs. não brinquem com coisas sérias. Não nos levem para um segundo resgate. Antes disso, é preciso que os Srs. vão para a rua. Muito obrigada.